Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza, se você não me conhece, eu me chamo Carlos e agora você está aqui no momento cripto de fim de ano, super natural, natureza para tudo que é lado chovendo, está chovendo bastante aqui e agora eu resolvi fazer o vídeo hoje aqui na varanda da casa da avó da minha esposa aqui no interior de São Paulo, da falecida avó dela enfim, paisagem muito forte, chovendo, agora fica tudo mais verde do que o normal e mais fresco também, obviamente enfim, se você não conhece o nosso canal, aqui a gente faz análises gráficas, trazemos notícias sobre criptomoedas um bom bate-papo sempre e no final do vídeo sempre uma mensagem motivacional e o nosso interesse é poder ajudar você de alguma forma bom, o vídeo de hoje talvez não seja um vídeo muito longo, eu só trouxe aqui um bate-papo, passarinho cantando aí isso aqui é uma maravilha, uma beleza deixa eu te falar, todo mundo está acompanhando aí a queda do Bitcoin, né? nesses últimos dias, de terça-feira para cá, teve uma queda aí no mercado e existe uma falação aí nas redes sociais, principalmente sobre a proibição da mineração do Bitcoin no Irã o Irã já tinha feito isso nesse ano de 2021, voltou atrás, liberou novamente a mineração e agora mais uma vez eles voltam atrás na decisão de terem voltado atrás e bloquearam mais uma vez a mineração pode ser por causa disso sim, é uma boa possibilidade porque aí gera um medo no mercado, né? porque a China também já fez isso, bloqueou a mineração lá no país e claro que isso tudo causa problemas porque é um país a menos e a China não é um país pequeno, né? então é um país a menos aí que está mexendo com o Bitcoin, tudo isso interfere, tudo isso faz o mercado cair e obviamente se cai o Bitcoin, caem todas as outras altcoins, sofrem com isso e a gente acaba sendo abalado e é o que nós estamos vivendo nessa semana sim, é possível que seja por conta dessa proibição da mineração lá no Irã eles alegam economia de energia, aquela coisa toda enfim, a administração do país deles, cada um administra a sua casa do jeito que acha que deve mas isso afeta no mundo inteiro a valorização das moedas, sofrem mas eu não acho que venha a ser nenhum grande problema, vai sentir um pouco durante um tempo depois normaliza, volta tudo ao normal, se Deus quiser e a gente vai ter aí as moedas valorizando de novo eu estava dando uma olhada em algumas moedas aqui dei uma passada rápida pela Shiba Inu e eu vejo que ela continua naquela movimentação circular, né? ela deu uma alta nesses últimos dias e agora corrigiu por conta disso que aconteceu com o Bitcoin também obviamente, e ela está voltando ali para aquela linha circular que a gente acredita que seja a formação de uma xícara, de alta pode ser era um mercado que vinha numa tendência de alta fez essa correção e pode voltar a alta ao completar essa formação de xícara dei uma olhadinha também na Baby Doge, que me pediram aqui para dar uma olhada na Baby Doge eu vejo uma formação muito parecida na Baby Doge continua fazendo a mesma coisa, também teve uma alta e agora uma correção também dei uma olhada na Sand, que também me pediram para olhar a Sand é uma moeda super saudável, continua numa linha de tendência de alta, natural respeitando a linha da LTA ali, de boa, está indo muito bem e também dei uma passada em algumas outras moedas gente, não vi nenhuma normalidade, eu acho que o mercado está bem a maioria das moedas está reagindo bem o Bitcoin sofreu essa queda essa semana mas não foi nada que despencasse o mercado estava ali navegando na casa de 50 mil dólares caminhando para 51 deu uma pequena recuada, mas está se mantendo bem ali então eu acredito que tudo vai ser normalizado não há de ser nenhum problema então eu estou aqui mais para tranquilizar vocês para falar para vocês terem calma, paciência 2022 está chegando, daqui a pouquinho, logo logo aí amanhã já, quer dizer, hoje vocês vão ver o vídeo na sexta-feira, então já véspera de ano novo então amanhã, sábado, já 2022 então aproveito até já agora para desejar para você um feliz ano novo que Deus abençoe poderosamente a tua vida e a vida dos teus familiares que 2022 realmente seja um ano de sucesso você que está aí fazendo o curso de análises gráficas que confiou no nosso trabalho meu muito obrigado para você o que eu puder fazer para entregar o melhor e maior conteúdo eu vou e estou fazendo a minha intenção é que você realmente aprenda a operar nesse mercado fique quase que alto o suficiente dentro do mercado de análises gráficas que você possa ao menos olhar para o gráfico e entender as mensagens que o gráfico está te passando e que você consiga tirar desse mercado lucros que possam realmente mudar aí o seu padrão de vida financeira beleza? esse é o desejo do nosso coração se você ainda não está fazendo o nosso curso é uma grande oportunidade a gente colocou um preço aí super em conta para esse fim de ano vamos deixar permanecer por mais algum tempo então se você quiser o nosso curso custa de R$ 1.200 a R$ 1.500 mas nós não estamos vendendo nesse preço o preço é altamente promocional apenas R$ 297 mais ou menos 4 vezes a menos do valor que deveria ser e você pode pagar parcelado no cartão também se quiser aqui na descrição tem o meu WhatsApp me chama que aí eu te passo a chave Pixie ou te passo o link do cartão para você poder fazer o pagamento beleza? e eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender basta você ler os comentários aí do pessoal que tem escrito nos vídeos anteriores também graças a Deus os feedbacks têm sido muito positivos as pessoas estão gostando do trabalho isso só me deixa lisonjeado feliz por saber que eu estou sendo útil para as pessoas graças a Deus então eu fico muito feliz realmente com isso você que acompanhou que está acompanhando aí deixa eu ver aqui quanto tempo de vídeo seis minutos e pouco vai dar sete minutos mais ou menos você que está acompanhando aqui o nosso vídeo até agora eu quero pedir um favor para você um dos nossos inscritos aqui no canal e também aluno do nosso curso me mandou uma mensagem hoje me pedindo oração pela mãe dele há poucos dias atrás era eu quem estava pedindo essa oração pela minha mãe ia passar por um procedimento cirúrgico e pedi para vocês orarem e eu sei que muita gente orou eu recebi inúmeras mensagens pelo whatsapp aqui mesmo pelo próprio youtube e minha mãe passou pelo procedimento eu vejo um milagre acontecendo na vida dela porque teoricamente o procedimento não deu certo porém ela está reagindo como se tudo tivesse dado certo como se o procedimento tivesse sido altamente bem sucedido até dores que ela sentia que não tem nada a ver com o procedimento como por exemplo na sola dos pés e na coluna ela se sente super bem parece uma garota a gente está aqui no sítio são 26 alqueires aqui muita mata para desbravar e ela está igual uma menina andando o sítio passeando e isso me faz muito feliz e eu sei que isso é resultado da intercessão das orações daqueles que oraram então agradeço mais uma vez e agora eu queria estender o pedido do nosso amigo georgeano esse é o nome dele georgeano ele me pediu a oração não sei o nome da mãe dele perguntei ele ainda não viu a mensagem eu sei que ela tem 83 anos de idade ele me disse que ela não está bem de saúde e que ele está a trabalho em Tocantins a 700 quilômetros de distância dela não sei se amanhã ele volta para passar o fim de ano com ela como que vai ser mas ele me pediu oração por ela disse que ela não está nada bem e eu queria estender esse pedido de oração para vocês eu não sei o nome dela mas é a mãe do georgeano então a gente vai tratar ela assim tá e eu peço que vocês orem por ela para que tudo esteja bem com ela que ela possa se recuperar seja lá qual for o problema o mais rápido possível e ficar bem também com a família deles lá o mais rápido possível ok então quero estender esse pedido de oração aí para vocês para que vocês possam orar também e deixar aqui a mensagem do final desse vídeo para vocês é tá chovendo aqui como vocês podem ver deixa eu dar um giro aqui ó ficar em pé aqui eu não posso ir lá fora porque tá chovendo mas aqui é é o sítio da falecida avó da minha esposa até fiz um vídeo coloquei lá no Instagram agora há pouco tudo aquilo lá é cana de açúcar essa gira totalmente aqui é cana de açúcar para tudo que é lado aqui tem um pé de acerola maravilhoso totalmente carregado tudo isso que vocês estão vendo no chão é acerola que caiu do pé madurinha a gente pode catar até do chão porque tá tudo bem carregadíssimo ali para trás tem uma plantação enorme ali de manga de uma série de coisas pessoal não repara não aqui o canal momento cripto é assim mesmo a gente é bem tranquilão aqui com todo mundo os nossos inscritos levam isso tudo numa boa isso aqui ó tem pé de manga aqui atrás tem pera tem tudo aqui no quintal carregado manga pra caramba ali no chão naquela região ali ó cheio de manga ali no chão ó Marissaca cantando ali ó é assim mesmo então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte o senhor é o criador de tudo isso aqui a natureza é ele quem faz é ele quem determina é ele quem faz e desfaz a hora que ele bem entende é dessa forma que funciona e esse senhor que criou toda essa natureza aqui criou você também e Deus não fez o homem no sentido genético homem e mulher pra sofrer pra passar privações Deus não te fez pra você mendigar o pão Deus não te fez pra você pedir emprestado não foi essa a intenção de Deus quando Deus fez você ele fez você pra viver pra sempre e viver feliz quando Deus fez Adão e Eva o objetivo era que eles vivessem pra sempre e feliz mas infelizmente o homem com essa mania de fazer o que quer fazer e não fazer o que Deus manda desviou do caminho que Deus queria e acabou alterando o projeto de Deus mas Deus sempre tem um segundo terceiro plano e Deus criou o plano da redenção e aí foi quando Jesus veio aqui na terra morreu por nós ressuscitou por nós e hoje você tem a oportunidade da salvação que é sua já é sua você só perde se você quiser ela é sua uma vez salvo salvo para sempre não você pode perder a salvação mas ela é sua tá e eu já falei aqui no canal aquele que perseverar até o fim esse será salvo persevere ok se cair caia de joelhos peça forças levante-se e siga em frente o que eu queria te dizer é que Deus fez você para ser feliz e essa felicidade está nas mãos de Deus e Ele quer te entregar mas depende muito de você querer também receber essa felicidade você quer a felicidade que Deus tem para a sua vida então é tão simples a Bíblia toda hora o tempo inteiro ela entrega a fórmula da felicidade e sabe qual é a fórmula da felicidade? eu vou passar para você agora preste atenção buscai em primeiro lugar é simples buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas todas as outras coisas vos serão acrescentadas a Bíblia não diz que algumas coisas a Bíblia não diz que Deus iria pensar no seu caso a Bíblia diz que todas as coisas vão ser acrescentadas e o que eu quero dizer com todas as coisas? riqueza fartura você vai se tornar a pessoa mais rica do mundo? talvez não financeiramente porque prosperidade não é só isso aqui não não é só dinheiro não prosperidade é também saúde prosperidade é você ter uma família feliz prosperidade é você ter amigos prosperidade é você poder trabalhar e ganhar o seu dinheiro suficiente para pagar todas as suas contas e não sobrar nada não pagar todas as suas contas e sobrar um pouco mais para você poder ajudar alguém quem sabe ou poder levar sua família para passear ou poder trocar as roupas do armário enfim distribuir um pouco dessa bênção para outras pessoas não precisa você ser podre de rico para ser feliz mas se Deus enxergar que há necessidade na tua vida de que você seja uma pessoa altamente próspera financeiramente falando ele vai fazer você uma pessoa altamente próspera financeiramente falando ou seja você vai ser rico se Deus assim achar que vale a pena porque infelizmente a riqueza também corrompe corações então eu não sei se de repente eu me tornasse um homem muito 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 rico se eu estaria aqui falando de Deus para vocês talvez sim ou não Deus sabe eu não sei às vezes a gente acha que sim não o dinheiro não muda a minha cabeça você não sabe você não tem se você tivesse bilhões de dólares na sua conta talvez você fosse outra pessoa talvez você estivesse sei lá humilhando aqueles que não tem tanto assim a gente não sabe quer conhecer um homem quer conhecer uma pessoa dar poder a ela só que Deus não precisa dar poder a uma pessoa para saber como ela vai reagir tendo aquilo tudo em mãos porque Deus conhece tudo ele sabe quem você seria se você tivesse e ele sabe quem você é não tendo ou quem você é tendo o que Deus achar melhor é o que importa é o que ele vai fazer e ser feliz é andar conforme o coração de Deus Davi a Bíblia fala que Davi andou segundo o coração de Deus com todas as falhas que ele cometeu na vida dele porque ele era um ser humano ok aquele que perseverar será salvo Davi perseverou ok então ele era um ser humano cometeu vários erros sim mas andou segundo o coração de Deus ou melhor andou conforme o coração de Deus isso é importante e Davi era rei rei de Israel então Deus conhece teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará e o mais é o que ele achar que deve ser feito mas tenha certeza de uma coisa o que Deus achar que deve ser feito é o melhor sempre é o melhor sempre é o melhor porque Deus te ama porque você é a coisa mais linda que Deus tem nesse mundo você é filho você é filha e um pai sempre um pai de verdade uma mãe porque tem pessoas aí que colocaram seus filhos no mundo e não são pais nem pais nem mães só colocaram no mundo mas um pai de verdade que ama seus filhos dá a própria vida para um filho se tiver que tirar dele tira dele ele fica sem desde que o filho tenha para ele está tudo bem Deus é assim Deus deu a própria vida dele por você então é claro que ele tem algo muito especial separado para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vui serão acrescentadas ok do fundo do meu coração eu desejo ter ajudado de alguma forma que Deus possa te abençoar a gente continua se vendo aqui pelo canal em 2022 conto com a sua presença tenho aí hoje sete mil duzentos e poucos novos amigos que fazem parte da minha vida nessa comunidade chamada Momento Cripto e eu gostaria muito de convidar você a fazer parte também inscreva-se no canal deixa o seu like se você achou esse conteúdo relevante maneiro diferente o que quer que seja porque isso é muito importante é a maneira que você tem todos vocês que estão assistindo até aqui essa é a maneira que você tem de fazer com que eu perceba que valeu a pena quando a gente vê o número de likes quando a gente vê os comentários quando a gente vê o número de inscritos crescendo é porque o trabalho está sendo realmente bem feito e as pessoas estão gostando então deixa o seu like isso é muito importante para a gente um feliz 2022 para você que Jesus abençoe a sua vida muito obrigado por estar caminhando com a gente até aqui espero continuar sendo útil demais aí para vocês em 2022 tamo junto Deus abençoe a todos nós fique com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau tchau